Tá pra nascer Você não sabe nada Sem moral Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Dá pra nascer Alguém que me prenda E me faça mudar Vai se acostumando É meu jeito de amar Porque sou viciado Num rabo de saia Não adianta fazer Cara bem burra Fala sério Eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burro se abrir mão de um ar Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa E que o meu dilema é ficar dentro de casa Você não sabe nada Sem moral Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Todo mundo agora Vem alto Vai Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu É seu Se der saudade E seu Existe 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 E seu Existe